Fala aí, rapaziada. Tudo tranquilo? Eu não sei outros canais, mas aqui a sua inscrição faz toda a diferença. Então, se inscreva no canal, dá essa força aí, deixe seu like, deixe seu comentário, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Braz está jogando fora tudo que ele construiu nesse tempo que ele passou no Flamengo. Então. Entendeu? Ele precisa entender isso. Acabou. Vai voltar no futuro. Ele estava em 2009. Certo? Sim, sim. Ele já é. Foi campeão com o Flamengo. Voltou. Voltou a ser campeão. E sabe como tudo começou errado em 2010? Por conta do mesmo ciclo vicioso. Exato. É cobrança, é bagunça. É o momento, Brazio. Você entrega o cargo, caramba. Você é um cara inteligente, competente. Eu não vou lá. Entrega o cargo. Não dá mais. Eu acho que o futebol brasileiro precisa parar com isso. Nós estamos em 2022. Eu contigo, Zé. Não dá mais pro jogador. É que nem a... Vamos policiar. E não é só a nota da Gaviões, né? Que é a torcida do Corinthians. Mas todas as outras notas, se vocês observarem, elas são nesse tom e assim... E não é que a gente está dizendo que não tem que cobrar jogador, né? Não. É que não é a torcida que tem que entrar no CT pra cobrar o jogador. O jogador tem que fazer o cobrar dele. Cobrar jogador. Assim, eu fico... O que me deixa mais assim... É enojado a palavra. Pode usar. Um pouco mais assim... Porque é o seguinte, o jogador de futebol tem que ter a sua vida também. Ou você acha que o jogador de futebol não tem vida? O jogador de futebol tem família. O jogador de futebol pode ir no cinema. O jogador de futebol pode sair. Porque é a vida dele. A profissão dele tem que ser cobrada no campo. Fora do campo, ele faz o que se quiser. Existem profissionais responsáveis pra analisar mau comportamento. O cara chega atrasado. O cara chega bêbado. O cara não consegue jogar. Tem preparador físico. Veja quantas pessoas fazem parte hoje de uma comissão. Veja quantas pessoas... Vejam quantas pessoas fazem parte hoje de um departamento de futebol. Departamento de análise, fisiologia, departamento médico, psicólogo. Tem tudo. E esses caras não conseguem detectar que o cara foi pra noite e não consegue jogar. Aí precisa a torcida, porque o cara não tem coragem. Chama a torcida, a torcida vai lá e pressiona. A terceira é o problema. Sim, mas é assim, Facinca. Mas essa terceirização, ela precisa parar. Pois é. Porque o jogador de futebol é um ser humano como qualquer outro. O jogador de futebol é um ser humano como qualquer outro. Nós precisamos parar de achar que o jogador de futebol é uma celebridade. Que, ah, ele não fez bem, então eu tenho que meter a porrada no jogador de futebol pra ele correr. Eu tenho que assustar o jogador de futebol pra ele correr. Peraí. Peraí. Sabe quando vai parar isso? Já falei isso aqui. Quando morrer um jogador de futebol. É isso. Quando morrer um jogador de futebol. Se a gente não posiciona, a gente tá alimentando esse processo da barbárie. Se os clubes não pararem, eu quero ver. É só lembrar. O que aconteceu no Grêmio, lá no Sul? Quando teve um jogador que tomou... Bahia. O Bahia. O Danilo tá fazendo a cirurgia no olho até hoje. E aí? E aí? Cadê o presidente do Bahia? Cadê as autoridades? Não acontece nada. Nós precisamos parar com isso. Os clubes brasileiros precisam parar com essa amuleta. Precisam parar com esse tipo de coisa. Porque essa mesma torcida que abre é a mesma torcida que no futuro é utilizada pelo mesmo presidente ou esses mesmos diretores dos clubes, de uma forma geral, pra gritar o nome de jogador pra sair, pra pressionar o diretor pra sair. É assim. Então, precisa parar um pouquinho com isso. Precisamos respeitar um pouco as pessoas, o trabalho e o ser humano. O jogador de futebol volta a falar. É um ser humano como qualquer outro. Ah, mas ele ganha bem. Culpa de quem paga. Culpa de quem paga. O jogador de futebol é bandido pra sair protegido pela polícia? Eu concordo totalmente com você. O jogador de futebol não é bandido pra ser protegido pela polícia. O clube nem sempre é uma empresa como qualquer outra. Desculpa, Facinca. Eu tô falando assim, eu tô abrindo meu coração. Porque eu já saí protegido por polícia. Eu já saí protegido por polícia. É uma vergonha. É uma vergonha que um pai de família, sem fazer nada, um cara honesto, honesto, não merece. Não merece. Você sair de camburão ou você sair protegido por polícia porque tem 15 ônibus querendo te pegar. Porque tem 80 pessoas ali querendo te dar soco, querendo te agredir. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque eu simplesmente fui lá e joguei bola fazendo meu trabalho. É porque eu não ganhei e esses caras têm o direito de me bater? Não tem. Esses caras têm o direito de me agredir? Sabe? Pô, para um pouco. É vergonhoso isso pro jogador de futebol. Pro cara que chega em casa e o filho vem e fala Pai, por que você saiu protegido pela polícia? O que o pai vai falar? O que o jogador vai falar? Como é que ele vai olhar pra esposa? Pô, a esposa olha e você fala assim Pô, difícil. É complicado. Onde vai parar isso? Vai precisar morrer alguém? Até quando isso? Até quando um jogador de futebol vai ser tratado como bandido quando a situação tá ruim? Quando tá boa, beleza. Nossa, leva lá pro céu. Agora, quando tá ruim, tem o direito de bater num jogador? De bater numa pessoa por causa disso? Não dá. Não dá. Desculpa, é um desabafo. É um desabafo porque eu já vivi isso e sei o quanto é vergonhoso na pele de um ser humano sair protegido por polícia sem ter feito nada. Simplesmente por ter feito o seu trabalho. É triste. Simplesmente por ter feito nada. É triste. Esperemos mesmo. Legenda Adriana Zanotto